Música Lideranças políticas e outros representantes da comunidade de Uruçanga se reuniram na Câmara de Vereadores do Município para participar da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O objetivo foi discutir a possibilidade de instalação na cidade de uma escola cívico-militar. O debate foi comandado pelo deputado Ismael dos Santos que propôs a realização da audiência. Há vários modelos. Há um modelo patrocinado pelo MEC. Hoje tem uma proposta de 240 escolas em todo o país. Estão numa perspectiva de que pode ser uma parceria com o Exército, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro Militar. E há um modelo que já está em andamento em Santa Catarina através da Secretaria de Educação e a Polícia Militar. Hoje temos oito escolas que estão nesse modelo, funcionam no estado de Santa Catarina. O que nós queremos aqui em Uruçanga, primeiro abrir esse diálogo com a comunidade e que eles possam entender quais são essas modalidades, esses perfis de escola cívico-militar que está à disposição da sociedade. Nós entendemos que ela traz para o município essa perspectiva não só do ponto de vista cívico-militar, mas de princípios, de valores. O presidente da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, capitão Davi Souza, também participou da audiência. Ele fez uma palestra para explicar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa que está implantando escolas deste modelo em todo o país. O projeto busca uma gestão compartilhada entre educadores e militares em escolas públicas de ensino regular que ofereçam o ensino fundamental 2 e em alguns casos também o ensino médio. É bom dizer que os militares da reserva é que com a parte educacional e a parte pedagógica e a parte administrativa fica com o corpo docente. O corpo docente será o mesmo da escola, o corpo docente será o mesmo da escola, não muda nada. Apenas os militares da reserva vão agregar, ajudar os nossos professores, os nossos mestres. A realização da audiência foi solicitada pelo vereador de Uruçanga, Fabiano De Bona. A ideia é transformar a escola municipal Lídio de Brida com 450 estudantes no modelo cívico-militar. A escola também tem alunos do ensino fundamental 1, mas recebeu garantia do capitão Davi Souza de que é possível integrar a unidade de ensino ao programa do MEC. Até então as escolas cívico-militares são todas estaduais. A gente está trazendo esse projeto para o município. O porquê disso? Eu vou resumir em duas palavras, ordem e disciplina. Está faltando um pouco isso nas escolas e eu creio que vai somar muito isso. Eu conheço o projeto e vai só somar para os professores. A audiência foi realizada porque a consulta pública é uma das etapas exigidas para a implementação de uma unidade neste modelo de ensino. O próximo passo deve ser a aprovação pela Câmara Municipal de um projeto de lei autorizando a transformação da escola em cívico-militar. Em seguida, o prefeito deve sancionar o projeto. Ele já garantiu apoio à iniciativa. Temos essa intenção, inclusive no nosso plano de governo, aquele compromisso, aquela carta compromisso que nós fizemos com a sociedade na eleição de 2020. Uma das nossas metas seria trazer para o Sanga a escola cívico-militar. Nosso objetivo é, eu acho que a maioria de todos os municípios que buscam isso, é nós conseguirmos formarmos novamente na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a importância do patriotismo, a importância do respeito à pátria. Legenda Adriana Zanotto